Movimentos populares voltam a fazer protesto em defesa da prisão de condenados em segunda instância. Neste domingo, manifestantes se reuniram na Avenida Paulista, em São Paulo, com críticas a ministros do Supremo e apoio ao ministro da Justiça, Sérgio Moro. Muito importante, muito importante se manifestar, porque cobrimos na Jovem Pan ao vivo essa manifestação e mostra como existem projetos paralelos, um na Câmara, um no Senado, tramitando, e como eles reconhecem que sem a pressão popular não vai andar, porque tem muitos interesses ali ocultos entre políticos, senadores e deputados, que não tem nenhuma vontade de fazer isso aí avançar, inclusive os presidentes da casa tentando adiar, adiar, ou seja, sem povo nas ruas, mostrando que esse é o compromisso do governo, combater a corrupção e que a população não vai arrefecer, não vai relaxar, sem isso a coisa não vai adiante.